Música Música Vamos agora para Colocar só a tampa aqui debaixo, vou colocar a tampinha da cola aqui para não secar. Colocar só a tampinha. Esse aqui é o Max Shot ZB 634KL. Colocar só a tampinha. 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 E aí E aí Olá, então tá, vamos ver se, vamos ver como é que ficou agora Vamos ligar Vamos ver se ficou ok, que a gente vai fazer a montagem do aparelho oficial Toca da tela aqui, ó Barbadinha Vamos lá, vamos ver se, vamos ver se... Tá aí Ok Tá aí Isso aí galera Vamos desligar Já era Vamos colocar aqui O sensor aqui Digital Digital Ficsar o sensor digital Digital Fixar o sensor digital Pode ver E colocar o cartãozinho Demora Bom galera Agora qual que é o próximo procedimento Aqui Aqui é o seguinte Como eu acabei de colar a tela Acabei de Como eu acabei de colar a tela Vai usar Uns sargentinhos aqui Só para dar uma Uma pressãozinha na tela Vou pegar mais uns dois Vamos dar uma pressãozinha na tela É isso aí galera Valeu Se gostou Se inscreva no canal Se não gostou Se inscreve aí Para ficar reclamando Valeu Um abraço E aí 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 E aí